Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite, falar de algumas notícias hoje, né? Já que, tipo, o servidor do Fortnite ainda está offline, então não estou conseguindo jogar o jogo, né? Ontem fui dormir à meia-noite, né? E o servidor ficou offline para manutenção. E hoje eu acordei, agora são exatamente 8 da manhã e ainda continua offline os servidores, né? Epic Games tá dando uma boa fixada aí nos bugs, né? Porque tem muitos bugs aí no login que o pessoal tava tendo. Pelo jeito foi grande mesmo, mano, já que já faz mais de 8 horas que eles estão consertando, né? Mas enfim, acho que quando eu postar esse vídeo os servidores já vão estar online de novo, né? Bom, mano, eu falo aqui de umas paradas que encontraram nos arquivos do jogo, né? Uma parada, na verdade, sempre após alguma atualização, a comunidade já acha muitas coisas dentro dos arquivos do jogo, né? Que nem ontem teve a atualização do patch 3.5.0 e foi achado muitas coisas, né? Dentre eles foi aquelas skins que eu postei ontem ainda um vídeo falando das novas possíveis skins, né? E ontem também acharam uma parada que se chama Disco Rooms, né? Que seria o quê? Seria uma salinha de discoteca aí no mapa do Fortnite, né, mano? E quando é encontrado coisas novas dentro dos arquivos do jogo, é muito provável que será adicionado no Fortnite em breve, mano. Foi no caso da máquina de vendas que ela foi encontrada nos arquivos do jogo muito antes dela ser lançada. Como também as skins, né? Sempre são encontradas antes de serem lançadas. E, mano, esse Disco Room foi achado em três diferentes lugares. Ele foi encontrado através do mapa, tá ligado? Foi tipo dentro dos arquivos mesmo. E, mano, não se sabe o motivo por que isso se encontra nos arquivos do jogo, mas veio após a atualização do patch 3.5.0. O pessoal aqui botou que não tem nenhuma informação ainda sobre pra que serve isso, né? Mas eles acham que seja alguma coisa relacionada, possível, né? Que seja pra um desafio da Season 3, né? É tipo um desafio do, digamos que, do passe de batalha. Eu creio que não. Eu creio que seja alguma coisa relacionada com o concurso que teve do Bug Down, mano. Eles até colocaram aqui que uma outra possibilidade é que tenha alguma relação com o hashtag Bug Down. Que é aquele concurso que teve de você enviar dança lá pros caras. E terminou exatamente ontem, mano. Então, ontem... Não, terminou dia 10, na verdade. Dia 10 terminou o concurso Bug Down. E dia 11 teve atualização e veio essa parada de discoteca. Eu creio que realmente tenha alguma coisa relacionada com isso. Porque, mano, é muito estranho, né? Tem um concurso lá de dança. Aí, quando ele acaba, um dia depois de atualização e é encontrada a salinha de discoteca no jogo. Eu acho que alguma coisa é relacionada com isso, né? E, mano, foi encontrada essa salinha de discoteca em 3 diferentes lugares. O primeiro foi em Flash Factory. Que é aquelas indústrias lá embaixo, né? Bem no sulzão do mapa, né? Bem lá embaixo mesmo. Foi encontrada essa imagem aí da salinha de discoteca. Também foi encontrado naquela casa assombrada perto de Pleasant Park. Estão ligados que o Pleasant Park, logo subindo um pouco pra cima, tem tipo um monte de mato ali, um monte de árvore. E tem uma casa no meio dessas árvores. Uma casa de tijolo. Então, foi encontrada uma salinha de discoteca nessa casa aí também. E também no RV Park. O que seria RV Park? Seria aquele parque de trailer, sabe? Perto de Retail Row, perto de Lonely Lodge também. Aquele parque que não tem nome. Então, lá também foi encontrada uma salinha de discoteca, mano. E, enfim, foi esses três lugares que encontraram, né? Essa parada de discoteca. Eu não sei pra que serve ainda. Ninguém sabe, né? Eles falaram que, logo que eles descobriram alguma informação sobre isso, eles irão atualizar, né? Aqui nesse post. Mas, mano, eu sei lá porque adicionaram isso. Não sei se vai combinar muito, se foi realmente adicionado no jogo. Ou se vai ser uma parada temporária. Eu não sei, mas eu achei estranho, tá ligado? Achei estranho. Comentei o que você achou, principalmente nos lugares que acharam. Tipo, em Flush Factory, que seriam as indústrias lá, em uma casa assombrada e também numa parada de trailer. Achei meio estranho, né? Mas, enfim, né? Foi encontrado nos arquivos do jogo. E quando encontrado nos arquivos do jogo, mano, como eu falei, é muito provável que seja adicionado no jogo em breve, tá ligado? A gente não sabe data ainda, mas é uma coisa de se esperar, tá ligado? Comentei o que você achou, mano. Eu achei uma parada estranha. Tem que ver mais sobre isso, né? Tem que ver porque eles adicionaram. Vamos ver, né? As informações que o pessoal vai achando e atualizando nós sobre essa parada. E agora eu vou falar de uma concept, mano, muito bacana de partidas customizadas, beleza? Pra quem não sabe o que é concept, são coisas não oficiais, né? No Fortnite, são ideias criadas aí por pessoal da comunidade, né? Que eles criam um conceito que pode servir de inspiração, né? Para Epic Games trazer no futuro do jogo, quem sabe, né, mano? Bom, um usuário no Reddit chamado Jaguar, ele fez, né? Uma concept de um custom game menu. Que seria o quê? Seria um menu de jogos customizados, beleza? Uma coisa que todo mundo já espera faz tempo no Fortnite é partidas customizadas. Você convidar um amigo seu, fazer partidas privadas, né? E tudo mais. E, mano, essa opção aqui do menu eu achei muito interessante, muito bem organizada o que o cara fez. E muito daorinha também. Mas algumas coisas eu não gostei, beleza? Bom, eu vou estar mostrando aí pra vocês a imagem de como que seria inicialmente essa concept. Vocês podem ver que é uma parada bem organizada. Ele fez bem direitinho, né? Bem bonitinho mesmo. E, mano, o que que teria nessa concept? Os jogadores poderão personalizar muitos fatores diferentes para o jogo. Em primeiro lugar, né? Os jogadores serão capazes de determinar quantas ondas de tempestade haverá. Vocês podem ver que na primeira opção tem lá Storm Waves, né? Aí tem 10, 35 minutos no máximo. Ou seja, você pode, por exemplo, colocar 10 tempestades e no máximo a partida dura 35 minutos. Ou você pode colocar 15. Assim vai. Você pode colocar quantos você quiser. Ou menos também, né? Se você colocar menos, ele se torna um modo de jogo parecido com aquele modo que teve lá. Qual que é o nome? O modo Blitz, né? Que a tempestade era mais curta. Então você pode deixar o jogo mais rápido também e mais intenso, certo? Com essa parada de customizar a tempestade. E também você pode customizar qual o máximo de vida e de escudo que você pode ter. Por exemplo, o padrão é 100 de escudo e 100 de vida. Mas você pode colocar 300 de vida, como tá na imagem, 250 de escudo. Ou colocar mais ou menos, se você quiser, né? Também deixar mais fácil pra morrer. Você pode também mudar a gravidade do jogo, né? A gravidade interfere aí na parada de dispositivo lá do tiro, velocidade da bala, interfere em muita coisa, né? E também você pode escolher, né? Você pode determinar quais tipos de armas estarão nessa sua partida, beleza? Ali tem a opção de pistola, SMG, sniper, shotgun, rifle de assalto, explosivos e itens de cura também, né, mano? Então, por exemplo, ah, eu quero jogar só de sniper. Você coloca todas as armas, não só sniper, sim. Aí você pode criar, tipo, um jogo parecido com aqueles modos limitados que teve lá de sniper, tá ligado? Aí, ah, eu gosto daquele modo que teve de explosivo. Então, tira todas as opções de armas, coloca só explosivos. E assim vai, né? Isso deixa o jogo bem daorinha também pra você customizar muitas coisas, né? Mas o diferencial é que aqui também você pode mudar se você quer colocar ou não o item de cura, né? Então, mano, se você colocar que você não quer item de cura, a partida vai ficar muito mais intensa, o pessoal vai ficar muito mais safe, né? Imagina você não poder se curar, você, tipo, perdeu vida já era, não tem como recuperar, tá ligado? Isso deixaria a partida muito mais emocionante de certa forma, mas também acabaria muito mais rápido, né? Eu acho. E por último, aqui nas opções do cantinho, você pode colocar bots também, mano. Que serão, os bots serão pra quê, né? Como os jogadores estarão jogando, tipo, com os amigos, você não tem, você não conhece 99 amigos, né? Tipo, pra jogar Fortnite. Só se você chamar num grupo, assim, de Fortnite, tudo bem. Mas amigos seus, assim que você joga, é difícil uma pessoa conhecer 99. E que estejam disponíveis no mesmo momento, né? Pra jogar uma partida de 100 plays, né? Será bem difícil isso. Então, a opção de bot será mais para completar a partida. Ou seja, ah, eu conheço 5 amigos. Você joga com esses 5 amigos, aí tem 6 players, né? Aí você coloca, por exemplo, 50 bots, pra fichar 56 players, já vai ficar uma partida mais emocionante, né? Não precisa colocar, tipo, 90 bots, senão também fica muito bot, tá ligado? Mas, a parada de bot, eu não sei, né? Porque Epic Games não desenvolveu bot ainda. Então, talvez seja uma parada que não vai ter, né? Porque, sei lá, eles terão que desenvolver ainda mais o conceito de bot. Desenvolver a inteligência artificial, né? De como vai ser os bots. Então, eu não sei também se se encaixariam muito bem os bots aqui. Então, o negócio de bot, eu não sei se eu concordo, tá ligado? Mas, uma partida privada personalizada, eu concordo demais, mano. Porque, seria legal você jogar uma partida privada com seus amigos. Ou, por exemplo, algum streamer, criar uma partida privada com senha. Chamar, né? Os seus seguidores, enfim, tudo mais. E ficaria bem da hora, né? Mas, enfim, mano. A ideia do cara, né? Colocar bot também não é uma má ideia. Mas, como eu falei, Epic Games ainda não criou bot. Já que é um sistema de jogo Battle Royale, né? Eles não tem bot no jogo. Então, é provável que não tenha essa opção de bot. E, por último, aqui, ele colocou a opção do tipo de mapa, mano. Que essa aqui, eu realmente não concordo, mano. É a única coisa que eu achei nada a ver aqui nessa concept que o cara fez. Não é que eu não achei nada a ver. Eu achei interessante. Mas, que tem que olhar com um todo, sabe? Ele colocou o tipo de mapa. O padrão, né? Que é o auto-auto. Todo mundo joga no padrão. O mapa de neve. E o mapa de trovão, né? Ele deu a ideia. Mas, mano. Imagina Epic Games mudar toda uma textura de um mapa. Assim, colocar neve, tipo, no mapa inteiro, tá ligado? Mudar cada detalhe. Assim, colocar neve. Eu acho que demoraria um tempo. Principalmente porque o mapa é grande, tá ligado? Do jogo. Para os caras fazerem, tipo, um estilo de neve. Talvez, por um caso de evento, assim como Natal, por exemplo. Colocar um mapa de neve. Seria até interessante, né? Como no ano passado, né? Tinha a Árabe de Natal, né? Mas, mano. O mapa de neve, acho que seria uma mão para eles fazerem, né? A mesma coisa que o de trovão, assim. Mudar toda uma textura. Se a Epic Games decidir fazer, né? Tudo bem. Tipo, colocar os estilos de mapa que teriam aqui. Mas, enfim, mano. A ideia eu achei bem interessante, assim. No geral, no contexto que o Jaguar 115 quis fazer. É bem organizadinho. Eu achei e gostei bastante também, né, mano? Aí você pode ver que na opção tem, tipo, ali no canto o tipo de partida que você quer. Solo, né? Enfim, squad ou dupla. E também dá para você convidar seus amigos, certo? Para fazer, tipo, partida privada e tudo mais. Isso também ajudaria muito na parada de torneio no competitivo do jogo. Não só para você criar salas privadas com, no meu caso, inscritos ou amigos, né? Enfim, você poderá, tipo, criar com pessoas boas no game, sabe? Tipo, eu sei que tem muitos times já no Fortnite que jogam super bem. E não existe campeonato de Fortnite ainda. Então, o que o pessoal faz? Eles se reúnem no Discord, né? Eles combinam, tipo, horário que vão procurar a partida. E, por enquanto, é isso. Atualmente, o pessoal faz meio que torneios, entre aspas, assim. Eles procuram partidas ao mesmo tempo. E, né, vão ver se caem na mesma partida. Geralmente, alguns times acabam caindo em outras, né? Tipo, em salas separadas. Porque não tem esse sistema de você colocar uma partida privada com senha. Ficará bem da hora também nesse contexto de torneio, né, mano? Comente aí o que você achou, né, dessa concept. Eu gostei bastante, principalmente porque a partida customizada será muito legal. Não sei como que funciona se o servidor, né, do Epic Games aí do Fortnite iria aguentar isso, né? Mas, enfim, a ideia eu achei muito bacana. E também comente o que você achou dos Disco Rooms lá da salinha de discoteca, mano, né? Essa aí eu achei meio estranha, né? Meio estranha. Tem que ver como é que vai ser, como é que vai desenrolar essa história, né? Por que que eles colocaram isso e tudo mais. Mas eu creio que seja alguma coisa relacionada realmente com aquele concurso que teve do Bug Down, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, não custa nada, tá ligado? E espero que em breve, hein, já volte os servidores do Fortnite. Quando eu postar esse vídeo eu acho que já vai ter voltado, né? Mas, enfim, agora eu tô triste porque eu não vou poder jogar por enquanto, beleza? Mas, enfim, galera. Isso foi tudo. Valeu, falou, só aquele abraço. E eu fui! Fui!